Eu quero ser filho do meu pai Da minha mãe com meus irmãos Quem me acompanha, amará ele De todo o meu coração Seguindo nesta estrada Com a verdadeira mão Eu quero ser filho do meu pai Da minha mãe com meus irmãos Quem me acompanha, amará ele De todo o meu coração Seguindo nesta estrada Com a verdadeira mão Oh Virgem Mãe Oh Mãe de piedade Eu quero ser filho de vós Sigo sempre na verdade Oh Virgem Mãe Oh Mãe de piedade Eu quero ser filho de vós Sigo sempre na verdade O amor eterno Eu devo consagrar A lua e as estrelas A terra e o mar O sol lá nas alturas Com sua luz de cristal O amor eterno Eu devo consagrar A lua e as estrelas A terra e o mar O sol lá nas alturas Com sua luz de cristal O sol lá nas alturas